Se você é um dos milhões de brasileiros que estão endividados e quer começar o ano novo no azul, preste bem atenção nessa reportagem. A gente consultou um especialista que vai dar as dicas para se livrar do pesadelo das dívidas pessoais, principalmente nesta época quando as despesas só crescem. Deixar no passado os números que atrapalharam a vida em 2016. Quase um sonho para muita gente. Muito mais do que presente, né? Neste ano a renda diminuiu e a inadimplência disparou. Atualmente são quase 60 milhões de brasileiros com dificuldades para manter os pagamentos em dia. O décimo terceiro salário serviu como alívio para a maioria. Sair de um acordo com o banco. Fim de ano é um período em que parece ser mais difícil mesmo economizar. Viagens, presentes, festas. O ideal para dar conta de tanto compromisso é seguir a orientação dos especialistas e estipular limites para esses gastos. Reinaldo Domingos é educador financeiro e orienta como planejar um 2017 melhor. Esse momento talvez com lucidez total, de preferência, uma reunião familiar e definir quais são os propósitos e sonhos para o ano de 2017 seria muito importante. Como sobram dúvidas por aí, a gente tenta ajudar. Por onde eu começo para poder organizar a minha vida financeira? Começa-se estabelecendo o que eu quero para a realização minha futura. Significa meus sonhos, meus desejos para o ano seguinte. Com isso, eu tenho que saber quanto custa, quanto eu vou guardar e em quanto tempo eu quero realizar. Como que eu posso me manter no azul nesse ano de 2017 que vai começar? São quatro passos. Primeiro, faço um diagnóstico financeiro, reduzo meus excessos de gastos e supérfluos. Segundo, estabeleço meus sonhos de curto, médio e longo prazo, sei quanto custa, quanto eu vou guardar e em quanto tempo. Terceiro, faço um orçamento que priorize esses sonhos. Quarto, poupo parte do dinheiro que eu vou guardar, logicamente, invisto ele para a realização dos meus sonhos. Que contas eu não posso atrasar para começar meu ano bem? São as contas que têm bens em garantia, casa própria, o veículo que está financiado, as contas essenciais, energia elétrica, água, gás, telefone. A data é mais do que especial para marcar uma nova etapa, de despesas organizadas e de um futuro sem o vermelho na conta bancária. Pegar e fazer uma boa faxina financeira, até usar o décimo terceiro para pagar essa dívida vencida, mas já definindo que para 2017 eu usarei o décimo terceiro lá na frente para o devido uso correto dele, que seria sonhos, presentes, viagens. E aí E aí E aí Vamos lá.